E um homem de 24 anos foi morto a tiros ontem à noite na Vila Industrial em Araçatuba. Ao vivo, o repórter Michele Bacilar tem todos os detalhes. Bom dia, Michele. Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, a vítima estava saindo de casa com a esposa e com a filha quando dois homens chegaram de moto. O garupa estava armado e já desceu atirando contra o jovem que chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia, Jéssica, ainda não tem pistas de quem tem atirado contra a vítima, mas trabalha com a hipótese de execução devido aí às características desse crime. Michael Jonathan Bernardo da Silva, de 24 anos, vai ser enterrado hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério da Saudade, na Zona Sul, aqui de Araçatuba. Esse caso agora vai ser investigado pela polícia civil. Jéssica, já são quase 30 homicídios na cidade este ano e a maioria deles com características iguais a essa que a gente contou agora.